Boa noite. Boa noite. Uma mulher idosa foi assassinada dentro de casa depois de ter sido torturada junto com o marido. Uma quadrilha invadiu a residência para roubar. Como não encontraram nada valioso, os criminosos espancaram o casal e enforcaram a mulher. As imagens de quatro homens saindo tranquilamente por um portão e seguindo pela rua estão entre as principais pistas do brutal assassinato ocorrido na zona sul da capital paulista. Ainda não havia amanhecido quando a quadrilha invadiu esta casa e rendeu os moradores, um casal de idosos. Os assaltantes procuravam dinheiro e objetos de valor. Como não encontraram, torturaram o homem de 93 anos e a mulher de 84. Shideko Shimomura foi enforcada com uma camiseta e não resistiu. Após os ladrões deixarem o imóvel, o idoso, mesmo ferido, conseguiu sair. Ele pediu ajuda a duas mulheres que passavam, que o levaram até a casa de um dos filhos que mora próximo daqui. Ao ver o pai bastante machucado, ele veio para cá, entrou e encontrou a mãe morta na sala. O idoso foi levado para este hospital com hematomas no rosto e todo o corpo. Moradores e comerciantes vizinhos estão assustados com a violência sofrida pelo casal. Uma calamidade, uma coisa que você não espera, ainda mais pessoas tão simples, tão na deles, tão tranquilos, pessoas de idade. O assassinato está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Shideko Shimomura foi enterrada nesta quinta-feira em uma cerimônia reservada à família. Durante muitos anos, ela participou de um grupo de escoteiros, que a homenageou com uma postagem nas redes sociais.